Oi gente, tudo bem? Vamos falar sobre programação metabólica. O que é programação metabólica? É o seguinte, se passou a estudar que qualquer alteração nutricional que a mãe tem durante a gestação vai impactar no feto, fazendo com que esse feto possa ou desenvolver obesidade ou até desenvolver doenças crônicas, como diabetes médio tipo 2 ou hipertensão. Então, essas alterações dentro do útero vão impactar na vida da criança. E hoje em dia se sabe que essa época, essa janela que a gente chama de programação metabólica, ela passa o nascimento e ocupa os primeiros dois anos de vida da criança. Portanto, alterações nutricionais da criança, principalmente nos dois anos de vida, também vão impactar, fazendo com que ela possa desenvolver doenças crônicas durante a vida dela adulta. Tanto obesidade quanto diabetes médio tipo 2 ou outras doenças crônicas. Mas é importante a gente ter em mente para interceder e fazer com que os nossos pacientes se mantenham ígidos e estejam preparados para ter uma vida saudável e não sair da infância já com um karma, já com uma carga para desenvolver doenças crônicas. Gostaram? Mandem questões, mandem dúvidas, nós vamos adorar responder. Um beijo e um abraço para todos vocês.